Esse colecionador conseguiu uma Alpe Dragon Lore Souvenir em 2017, 4 anos atrás, e todo mundo achou que era fake na hora que ele abriu a caixa e dropou a Dragon Lore Souvenir. Até porque ele postou um vídeo no YouTube, mas pegou apenas 2 mil visualizações. Na época que ele fez o unboxing da Dragon Lore Souvenir, o inventário dele era privado, e até alguns dias atrás ainda estava privado. Ele deixou 4 anos essa Dragon Lore escondida no inventário dele e ninguém sabia de nada. A não ser por esse vídeo que estava no YouTube e não tinha nenhum registro, nenhum site de database de skins de CS. Portanto, ninguém conseguia pegar o link de inspect para a skin dele e saber quais os adesivos que estavam aplicados. Mas alguns dias atrás, esse colecionador decidiu acordar. Pelo curto tempo que ele deixou público, o site FloatDB conseguiu registrar aqui a Dragon Lore Souvenir dele. E vocês podem ver aqui que a última vez que teve um registro desse item foi há 8 dias atrás. E aqui não tem nenhum histórico de troca, ou seja, esse item nunca saiu desse inventário. É uma Dragon Lore Souvenir Field Tested. Foi assinada pelo pro player Shroud, que é um streamer gigantesco, famoso demais. Ele era um dos top 1 da Twitch. E sinceramente, Dragon Lore, pô, com adesivos dourados, Field Tested ainda, FloatBom. Que skin sensacional. Hoje uma skin dessa está avaliada em mais de 50 mil dólares. Para vocês terem noção, a mais barata listada no buff está por 54 mil dólares. Apesar de ele ter dropado, a Dragon Lore Souvenir nunca postou uma skin shot dessa alp no perfil dele, que eu acho que é um erro gigantesco. E talvez ele tenha mantido o perfil dele privado, sem nenhum skin shot esse tempo todo. Porque ele ficou 4 anos segurando a alp, pensando em na valorização. E agora que ela vale mais de 50 mil dólares, é que ele decidiu vender. Continua sendo um sonho para mim ter uma Dragon Lore Souvenir no meu inventário. Eu não sei se eu vou realizar esse sonho nesse ano, que já está se encerrando. Mas eu peguei uma skin muito massa para o meu inventário, que eu vou mostrar para vocês em breve.